Minha visão tá começando a ser afetada. Já começou? Minha visão tá começando a ser afetada. Cansada. Calma, Rodrigo. Olha só o que você tá fazendo. Tô me mexendo. Você nunca se mexeu, não? Eu digo para. Parece algum tipo de tortura. Deixa eu tirar aqui. Nossa, tanta coisa que eu abri. Qual é a sua? É um bicho novo. Tem como passar por debaixo das... O que ele faz? Recebe dano. Não, Rodrigo. Você já matou ele. Essas folhas aqui não são parede não, tá? Tem como passar por cima. Virou fogo. Que merda. Matou. Vai ser muito bom. Rápido, pega o ovo. Qual o poder dele? Tem como? Virar fogo. Que poderes dele são mais legais do que quando a gente pega eles? É igual o... Ah, tá. O poder dele aumenta o meu poder de fogo. Não faz sentido. É igual o Mario Kart e... Super Nintendo. Sai da reta, tá, Rodrigo? Todos os... É, ele faz... Não, você destruiu. Destruiu o quê? Aquela bomba que coisa. Não, destruiu o inimigo. E a bomba que coisa estava ali. Francamente, hein? Francamente, essa foi a melhor... Aclamação que eu já recebi da lei. Francamente. Estou jogando travesseiro com tudo aí. Francamente, Rodrigo. Você destruiu o poder de que acatar. Olha, eu acho que você deveria... Calar a sua boca. Tomar naquele lugar. Isso mesmo, no copo. Você faria o curso do... Nando Moura? Que curso? Ele tem um curso de... Só de... Sobre capitalismo. Eu não faria isso, não. Por quê? Por quê não? Você não quer ser capitalista? Ou não? Quero ser gordo. Por isso que eu estou comendo. Qual é a sua posição política? Ah, eu sou gordo. É igual quando eu perguntei para o Pedro. Ah, Pedro, qual é a sua posição política? O Pedro, eu sou humano. Humano, ele falou? Você estava? Eu não lembro. Foi naquele dia que a gente foi... Comer batata lá na... Ai Fome? Aham. Divulga eles aqui. Pronto, agora sabe onde a gente mora. Só tem a Fome aqui em Barra, né? Droga, acabei de entregar também. Você perguntando. Como é que faz para entrar ali Deus? É, esse negócio vai abaixar. Ih, ó. Ele tem poder sobre a minha bomba. Você zerou o jogo rápido. Mas é claro. Esse é o último episódio. Já acabou, né? Jogo curto. Já tinha um 4. A próxima série que a gente vai gravar vai ser um jogo longo. GTA San Andreas. Isso. Ainda hoje. Não é? Vi os dois, calma. Tá vendo o seu corpo ali? Droga, uma vida a menos. Culpa sua. E eu pedi para controlar. Eu não vou nem questionar, eu só vou aceitar. Obrigado. E não, não vai ser GTA San Andreas na próxima série do canal. A gente vai além. Você anunciando é muito bom. A gente vai fazer a lenha. A gente vai jogar um jogo nunca esperado por ninguém. Sonic 2006. O que mais novo que nós temos. O nome do jogo é 2006. Você veio me dizer que é a coisa mais nova que a gente tem. Sabe, como é que faz aquilo? Cantar? Aquele negócio que a gente... Igual o filme de 2012. Ele foi feito em 2009. Ah tá, então. Só que 2006 foi feito em 2004, né? Nossa, eu lembro que eu tinha medo desse filme. 2012? Aham. Mas não na época que o filme lançou. Ué? Sim, na época que ele foi anunciando. Ah tá. É sério. O filme só foi anunciando. Falei, não. Brinca com essas coisas, não. Mas já é. E aí, agora? E aí, no ano de 2012, eu tava tipo, é... Acabar o mundo. Ó, mas o filme é muito bom. O mundo acabou quando eu vim pra Terra. O filme é bom? É bom. Eu não lembro. Eu nunca vi. Eu tava assistindo ontem. O mundo acaba. É só isso. História. Eu errei na Netflix. Fim do mundo. Tiraram da Netflix. Socorro! Você não jogou um negócio de música nele? Eu posso? Pode. Deixa eu pegar ele pra me interchar. Ah, eu ainda posso voltar. Não posso jogar... Ah, não! Não! Ah, Rui, sacanagem. O robô vai morrer. Aqui pra você. O que que é isso? Você não tá olhando pra mim, não? Não. Porque você tem tempo pra fazer isso. Nem sei se o microfone tá pegando esse... Espero que não. Esse barulhozou rindo. É, mas sou livre! Que bom que nós dois estamos na tela. Só fui levar. É verdade, eu não fui, não. Você está no DNA. Finalmente. Chegou a hora. São oito horas. A hora que todos esperavam. O bicho me sacaninha. Eu só queria brincar e me mataram. Esse... Esse bicho tinha no Bomberman 5? Ele ainda tem no Bomberman 4. Ah, sério? Sério que não tiraram ele... Sério que não tiraram ele depois da participação dele do Bomberman 5, não? Cala, Bob. Você não tá entendendo a concordância. Aí, já número. Viu, Rodrigo? Você morreu e eu ganhei mais rápido. Finalmente uma série do Joysticks terminada em um dia. Em um vídeo. Na verdade, vocês pensaram que a gente tava cortando, mas não está. Sempre sorte. Sempre sorte. Ele não tem cara de ser o último chefão. E parece fácil. O que aconteceu? Ah, Beyblade! Esse bicho é lento. Tá vendo isso? Parece que fui eu que compus as músicas desse jogo, às vezes. Compus! Ô, bichinho maldito. Esse bicho me lembra muito um bicho do Zelda. Você tem que quebrar as partes dele primeiro? Desculpa. Eu entendo que você não tá preparado pra ouvir quebrar as partes. Não. Nunca estarei. Acho que é porque eu não escuto muito. Tava tão fácil que eu tenho aquela bomba, né, que era privilegiada. E porque você morreu. É. Para de ficar balançando seu cabelo pra mostrar que tem mais do que, ó. Eu sou provido. Poxa, mas tá tão fácil com aquela minha bomba. Agora a gente vai se fuder. Você não confia em mim? Não, porque aquela bomba era mais fácil. Não de eu não confiar, porque aquela bomba era mais fácil. Não. Eu pergunto, você não confia em mim? O cara responde comigo, não. Eu já só vou jogar a toalha e fazer igual no Crash, fingir que a gente zerou mesmo. Não, a gente tá no final já. Porra, aquela minha outra bomba ia ser muito mais fácil. Gavson, eu não posso mais xingar, ou seja, você também não. Me desculpe. Mas eu vou... Tá vendo? Só quando você morre que eu consigo... Segura no jogo na compra. E você consegue tomar vantagem dele, né? Tem alguém mandando dar uma telérona outra pessoa. Eu queria minha bomba de volta. Fala aí, Rodrigo. São minhas sua bomba naturalmente maior do que a minha, não? Ele empurrou a minha bomba. Me encolou. Tem alguém que me ouve. Não quero mais jogar. Vai acabar brincando. Zeramos. No próximo episódio de Joysticks. Outro jogo. A gente vai zerar outro jogo ainda hoje. Ah, vamos, meu filho. Já é oito. Já tem que debandar. Eu vou instalar o meu... O meu... Xbox 360 ali pra jogar Sonic 2016. Não! Fim. Não. Não vai dar tempo. Você tem que ir embora que horas? Agora. Joga que você vai falar sete e meia. Oito horas. Oito e três. Ah, é. Eu tenho que voltar quando eu morro, né? Última tentativa, ok? Você não escuta, não? É o som que você faz. Escuta! Nem o jogo quer mais, tá vendo? Tanto que ele tá... Eu coloquei a mão, você nasceu, você foi devagarzinho caminhando pra ela. O que acontece? Ninguém quer nascer. Pesado. Tá errado! Não. Aí ele avançou, né, gente? No próximo episódio do Xbox a gente não... A gente nunca mais vai virar. A nota passou hoje. A gente vai voltar aqui semana que vem. Imagina. Matrinho, eu vou aí nessa casa pra comer, velho. Eu vou correr, você vem até aqui. Senta aqui, a gente zera em 15 minutos. E aí você tá bom. E aí vai embora. Eu acho que não falaria tá bom. Diria tchau. Um tchau bem simpático. Não, é que a gente não ia nem interagir um com o outro. A gente nem ia botar pra gravar. Ué. No próximo episódio do Xbox. Você ia colocar isso que você disse aí? Aham.